Cenáculo Rainha da Paz Se inscreva em nosso canal do Youtube, ative o sininho e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Deus te abençoe. Quinta, 7 de março de 2024 Amália de Jesus Flagelado, foi uma religiosa católica que viveu no Brasil no século XX. Ela foi visitada por Jesus e por Nossa Senhora em várias ocasiões. Durante essas aparições, Jesus e Nossa Senhora revelaram a ela o terço das lágrimas. Jesus revelou à irmã Amália que os pedidos feitos nessa oração, através das lágrimas de sua mãe seriam concedidos, e Nossa Senhora prometeu atender as súplicas através da oração da coroa de suas lágrimas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por ação inicial Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que, com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que, na terra, realizando a vossa Santíssima Vontade, possamos um dia, no céu, vos louvar por toda a eternidade. Primeira dor A profecia de Simeão à Virgem Maria Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Segunda dor A fuga de Maria e José para o Egito Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Terceira dor Maria, Maria perde Jesus por três dias. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Quarta dor Maria, Maria encontra Jesus carregando sua pesada cruz. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Quinta dor Nossa Senhora, nossa Senhora assiste a dolorosa morte de Jesus na cruz. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Sexta dor Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Sétima dor O sepultamento de Jesus separa Nossa Senhora de seu Filho Jesus. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra, e que mais vos ama no céu. Oração final Virgem Santíssima e Mãe das dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus Manetado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, se inscreva aqui no canal do YouTube Cenáculo Rainha da Paz. Deixe o seu like, aperte o sino de notificação, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E não deixe de ver também os outros vídeos aqui do canal. Deixe nos comentários o seu pedido de oração e compartilhe. Deus te abençoe.